Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager. Bora jogar? Bom galera, estamos aqui mais uma vez no Forager, vocês devem estar estreando esse monte de buraco aí, certo? Eu fiz um... eu joguei um pouco na live esse game, galera, pelo menos pra upar, tá? Só que eu saltei só um nível, não foi o bastante, e comprei aqui essa habilidade, que é de escavar. Essa aqui, ó. Essa aqui eu comprei mesmo? Não, foi essa aqui que eu comprei. A de pedras tem 10% mais chance de conferir gemas e aumenta 30% de chance de encontrar itens raros ao escavar. Tá? Eu peguei essa daqui. Essa de pá aqui, eu acho que foi a última que eu peguei, né? Não lembro. E aí é o seguinte, você pega, você vem aqui e faz a pá pra você, ó. Certo? Eu fiz uma pá normal, que abria um buraco, aí eu tinha todos os itens pra fazer o upgrade. Então eu fiz o upgrade, porque eu já tava com todos os itens, galera. Certo? Não tem como mostrar o upgrade, mas é simples, é básico. E aí tem os bobos, que você acha fácil. E aí essa daqui, ela abre 4 de uma vez só. Certo? E eu usei isso pra gente conseguir muito vidro. Na verdade, terra, né? Não foi vidro. Foi terra. Fora isso, mineirei, 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 mineirei. E aí a gente completou mais algumas coisas aqui também, porque o inventário nosso lotava, né? Aí eu vim aqui e deixava algumas coisas. Simplesmente eu vim aqui e deixava as coisas, galera. Só isso, tá? Então vocês não perderam nada. Vamos lá, vamos fazer os upgrades. A gente tem dois upgrades pra fazer. Tem o da pá, certo? Que a gente vai fazer. E tem o da picareta. Só que a gente vai ter que fazer um dos dois só, porque os dois usam aço, velho. Então deixa eu ver como é que eu faço o aço, se eu posso fazer aço. Tem que fazer lingote de ferro. Vou deixar fazendo lingote de ferro aqui. Vamos fazer o da picareta primeiro? O aço... São 10 aços. Tá bom. Picareta. Vamos fazer o da picareta primeiro. Tá, galera? Vamos lá. Olha a nossa picareta. Olha a nossa picareta, que linda. Que linda, velho. Picaretona, bolada, flamejante. Ixi, mano. Nem vi o que ela faz. O que ela faz? Nem vi o que ela faz, velho. Aumenta em 20% o dano e ataques gastam recursos. Ataque gasta recursos? Como assim? Nossa, mas ela dá uma porradão só, velho. Ataque gasta recursos? Eita! Ataca fogo, velho. Nossa, mas ela menera muito rápido, velho. Mas ela gasta recursos? Que recursos que ela gasta? Ah, galera. Vocês falaram aqui pra mim, mano. Não sei quem foi que falou. Muito obrigado a quem falou aí nos comentários. Que isso aqui é um portal, velho. Tem que bater nos cogumelos. Esse negócio aí. Como chama isso aí mesmo? Esqueci o nome desse negócio. Como é que chama ele mesmo? É arco-íris. Arco-íris. Nossa, tá ficando ruim. Tem que bater nos cogumelos, velho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui. Pra gente bater nos cogumelos. Tem que bater na sequência das cores. O que tá acontecendo? Tá, agora sim, hein. Começando pelo vermelho. Falaram que eu vou começar pelo vermelho. Tá, vermelho. Laranja, né? Amarelo. Verde. Azul. Caramba. Aí. E o roxo. É! Boa! Muito obrigado. É quem deu a dica aí, velho. Muito obrigado mesmo. Aí, caras. Aí, agora sim. Vem as comidas aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha. O que é isso? Cartola. Moedas ficam 50... Nossa! Nossa! Eu já coloquei? Já coloquei. Já. Já coloquei. Já vesti, velho. Quero nem saber, mano. Nossa! Agora eu vou ficar o Silvio Santos. O rei do dinheiro. O que é dinheiro? O que é dinheiro? Ah, que maravilha. Meu amigo. Meu amigo Walter, galera. Que mora aqui em Rio Claro também. Ele falou pra mim. Cara. Pega o... Olha. Pega o... Esse aqui, ó. O banco. Faz o banco que o banco triplica seu dinheiro. Então, é isso aí. Tem que tomar cuidado com esse negócio aqui. Porque, ó. Ele taca fogo. Olha lá. Olha lá. Ele consome alguma coisa. Ele dá um dano, mas não sei do que é. Olha lá. Taca fogo nas coisas. Tá vendo? Não precisa ficar batendo agora. Só tacar fogo em tudo, ó. Olha lá. Olha lá. Vai limpar. Olha isso. Olha como que ele limpa agora. Meu Deus. Limpamos tudo. Meu Jesus amado. Cara, agora pra minerar agora, velho. Caraca, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Nossa, nossa. Nossa. Entrei em Berserker, galera. Meu amigo. Entrei em Berserker, velho. Vou limpar tudo, velho. Nossa. Queria um XP, velho. Queria um XP. Nossa senhora, velho. Meu amigo. Olha isso. Limpei tudo, galera. Matei até a galinha no caminho. Puta vida, velho. Olha pra isso, mano. Nossa, mano. Vem muita pedra também. Muito bom. Comprei a gravidade que vem pedra, cara. A gente tá quase completando a nossa... Olha lá. Em três verdes, cinco roxas, cinco vermelhas e oito amarelas. Eu preciso de duas verdes, cara. A habilidade aqui. Vamos comprar a técnica que o meu amigo falou. Embora que seja banco, cara. Se for cofre, eu tô ferrado. Vou colocar aqui. Cadê ela? Moinho e pedreiro. Não quero isso. Economia em banco. Engote de ouro e tijolo. Meu amigo. Galera, a habilidade de... De gema. De pedra gerar mais gema. Deu certo, galera. Se eu bato só em pedra, velho. Eu pego muita pedra. É óbvio. Olha lá o tanto de pedra que eu peguei. Mas olha o tanto de gema. Olha o tanto de gema, velho. Então a gente já pode fazer a pedreira também. Deixa eu ver se consigo fazer a pedreira. Vou colocar aqui mesmo, galera. Vou colocar aqui mesmo. Vamos ver o que essa pedreira faz. Uou! Caraca! Santo Cristo! Meu Deus! O que ela faz, velho? Minha nossa! Minha nossa! Nossa, eles põem um monte de minério pra nós, velho. Que coisa maravilha linda! Que Deus! Minério tique e tudo e paz. Nossa! Deve que a gente colocou ela do lado do mercado. Minha nossa, velho. Olha isso! Putz grilo, rapaz! Caraca, que coisa louca, velho. Update, update. 9, 10. Falta só mais um laço. Pronto. Vamos fazer. Yeah! Fazer o upgrade da pá, velho. Nossa! Agora vai vir muita coisa, velho. Nossa, velho. Quero fazer esse banco aí porque parece que ele é o boladão, velho. A pá. Pá do nômade. Área de escavação aumentada. Escavações conferem areia. Vítima! Nossa, vem até minério, velho. Ah, não. Vem, não. Pá real, velho. Vixe, plástico topaz. Tá. A picareta e o pá, e a pá, a gente tá nesse negócio de plástico. Tem que ver o que que faz... Como é que a gente faz esse plástico, tá ligado? Olha o arco, olha o arco, olha o arco, boladão. Agora fecha-se queimam alvos. Nossa! Quem vai ser o nosso alvo? Cadê? Você mesmo. Você mesmo. Tome! Ah, mas é tão fraquinho que nem segura. Nossa, fica gerando... Fica gerando... Sem parar? Caraca, que legal, velho. Bom, galera, vamos aqui fazer mais um banco. É só esperar se o tijolo ficar pronto, a gente vai fazer outro banco, galera. Certo? Nossa, gente, tá 4 mil. Nem vi, velho. Que é um lugar que eu tenho que limpar, velho. Nossa, eu tenho que limpar aqui uma hora com o tempo aqui. E limpar tudo. Ai, caramba. Não bate no bichinho, não. Meu Deus, eu tô falando. Tá complicado, tá complicado. Tem que limpar isso aqui, velho. Banquinho. Ah, prêmio. Subi de nível. Nossa. Ganhei um monte de coisa, mano. E ganhei um negócio de pedreiro ali. Sou pedreiro, mano. Não, não, não. Sou pedreiro, não. No bom sentido. No bom sentido, né? Caraca, velho. Essa árvore tá enchendo o saco. Eu queria muito tirar essa árvore daí, velho. Mas não dá, cara. Olha o tanto de moeda, cara. Nossa. Vamos lá ver a habilidade que dobra essas moedas. Ou uma habilidade que dobra os recursos. Vamos ver. Mágica permite que você encontre fadas. Não quero. Desbloqueia cofre. Não quero. Banco gera moedas 50% mais rápido quando ao lado de outros bancos. Tá bom. 25% mais moedas ao venderem e descriadas. Não quero. Itens descartados. Não quero. Desbloqueia usinas. Nossa. Fazer energia, mano. Esse pergaminho aqui. Desbloqueia pergaminhos de nível iniciante. Caraca. Desbloqueia caldeirão. Suca, panela, maionese e queijo. Não quero. Ganhar XP comendo. É boa. Permite que você coma minérios. Não. Aí não. Aí tá zoando. As pedras conferem carvão. Beleza. É bom também. Desbloqueia a... Balista e arco disparam flechas tribo. Caraca, mano. Mas cada habilidade é mais legal que a outra. Desbloqueia braseiro. Custo de pedra 25% e custo de tijolo 25%. Cara, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é a... É esse aqui que eu vou pegar. Porque essa daqui, depois de comprar essa habilidade, se as outras... Vamos ver as outras, né? Reduz todo o custo de moeda em 15%. Tá, não é muito boa. Faróis tem o dobro de área de efeito. Obelisco mineradores tem o dobro de área de efeito. Usina tem o dobro de área de efeito. E balista, tá. Não, 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 não me interessa isso aqui. Desbloqueia faróis e dobro o raio da luz da escuridão. Não, também não. Desbloqueia cofre. Bom, aqui... Aqui, todas essas habilidades aqui já não me interessam mais, tá? São boas são, mas não me interessam. Aqui em cima não. Agora o que eu vou ficar, ó. O que eu tô meio que... Querendo abrir, ó. Culinária, eu quero abrir. Essa gula. Culinária. Essas duas aqui eu quero abrir, tá? E aqui pra cima, ó. Vim pra cá. Fundição. Essa daqui. Essas três aqui, ó. Vai abrir coisas bem interessantes pra nós. Aí depois essas duas aqui também. Ó, essas duas. Essas três. E essas duas aqui, ó. Culinária e culinária. São as próximas que a gente vai abrir. Depois que abrir metade, pelo menos, delas, aí a gente começa a vir pra cá pra magia, ó. Magia a gente nem mexeu, velho. Nossa, que jogo insano, cara. Meu amigo. Olha tudo de moeda. Pra fechar, galera. Pra fechar. Vamos comprar uma ilha pra fechar? A gente tem muita grana. What the fuck, mano? Tá lá aparecendo o preço? Que estranho. Vamos comprar as primeiras mais baratas. Depois a gente vai pra mais cara. Ó, esse aqui é bom, hein? É o... A peça daqui que tá baratinha. Hum, tem a princesa ali. No Beto eu fiz a missão da princesa. A peça aqui que é baratinha também. Muito bom. Vamos pelos preços. Essa aqui que é baratinha. E agora ficou tudo roxo. Tá roxo, tio. Não vai comprar nada. Uhum. 1.300. 1.900. Hum, não dá. Tá bom. A gente abriu, ó. Várias ilhas, hein? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixe o gostei. Clica no joinha, galera. Ativa o sinal também. Ativa o sininho também, né? E que não pode faltar, certo? E se inscreve no canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.